A posição é pegar chave, não vai pegar não, cadê o rapaz aqui na marreta, cadê o rapaz aqui na marreta Vamos puxar o treleco pra frente, puxa, vamos puxar o treleco, os demais esperam, esperam, com gentileza, segura pra gente fazer aquela carreirinha Olha aí, já estamos aqui no encerramento já da... O ministro da Cusuca, a nossa refutada, a bomba é gentil Repara, esse é o maior refutada que mandou mais emenda, vai começar A única refutada que mandou emenda pra nossa precisinha do sertão, tá tudo por mês Raminhadinho, treze mil Ser mais Gemeinho, é bom tio meu senhor Ichery Ikky Porque é o meu... Íh Pode segurar, pode segurar, pode segurar Não, pode segurar, wow 파 Word É o seguinte Vão com seus clientes, da mesma forma vamos prohin trancá Da mesma forma Os animais que são os emergidos A minha contagem, então, pro O seu trabalho É pra frente, vamos em pio Jogamos ele, preparado? Preparado, vamos lá A minha contagem 1, 3, 5, 7, 9 E aí, tudo bom? Hoje E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fácil! 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 Fácil A CIDADE NO BRASIL E aí, estamos chegando ao final aí, chegando no encerramento já do arrastão do 11, já estamos no encerramento, vai ser aqui no... Uuuuh! Vai correr, corre, correr! Que o Lundin vai vencer! Que o Lundin vai vencer! Vai seguir! Vai de mil! Rapaziada, lá não vai ter que tirar! Momento final do arrastão do onze! Chega na frente! Na frente! Vamos chegar 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 na frente! Olha só! Retorno e mais! A onze! Sete! 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 Aê! Faz um oze aí, Carinha! Vamos chegar na frente! Vamos chegar na frente! Vamos para cima Primeira, 43, 666 Tum, tum E praça bonita, e praça batalhosa Esse é o dos típicos de bom Caxias já decidiu Não tem jogo de desconto Caxias, 11 E praça batalhosa Aqui comigo Faz o coração Faz o coração Um campeão Pra você Faz o coração 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 Faz o coração